Fazenda Imperial, município de Alexânia, estado de Goiás. Hoje, um vídeo diferente. Como fazer sua muda de abacaxi? Será que plantando da coroa você vai colher abacaxi? Nós vamos tirar essa dúvida para você agora. Tá bom? Nós procuramos aqui na região pessoas que pudessem vender as mudas e não conseguimos encontrar. E a nossa alternativa aqui, nós fomos lá no sacolão, no verdurão. E compramos o abacaxi. E o abacaxi ele vem com a coroa. Nós retiramos essa coroa do abacaxi e plantamos. Depois de um ano e meio, nós temos essa planta aqui. Produzindo o nosso abacaxi. E com essa planta, o que acontece? Ela também começa a produzir mudas. Tá bom? E através dessas mudas, nós vamos multiplicar a nossa produção de abacaxi aqui. Então, se você quer plantar um pé de abacaxi no seu terreno, no seu sítio, na sua fazenda, ou até mesmo em casa, num jarro, compre um abacaxi, retire a coroa do abacaxi, dê uma limpeza, retirando essas folhas aqui, e só semear. irrigue bastante. E daqui a um ano e meio, você vai ter uma planta nova produzindo. Tá bom? E outro método para acelerar o processo de enraização da coroa de abacaxi, o que acontece aqui? Você pega uma vasilha com água, faça o que eu fiz aqui, retiro essas folhinhas de baixo, coloque a coroa de abacaxi na água, ela vai começar a liberar raízes, e aí, você está pronto para plantar. O seu processo de enraização já está feito, a planta vai desenvolver muito mais bem rápido, tá bom? E você vai poder colher seus frutos. É isso aí, mais uma dica para vocês. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Compartilhe, divulgue, comente, e até o próximo vídeo. de... E aí, e aí,